A CIDADE NO BRASIL Oi, eu sou a Natália, eu sou aluna de Direção de Arte da Universidade Federal de Goiás. A gente faz um estágio, um estágio obrigatório, e através disso eu fui inserida para participar da construção do musical. Tenha mão, senhor governador, que eu não peço justiça contra mim. Ora, então, contra quem expedir justiça? Peço justiça contra a mesma justiça. Primeiro, pelo menos o que chegou na minha mão, foi o manuscrito em si. E através dele, juntamente com o professor Guilherme e meu colega Evaristo, a gente começou a elaborar as primeiras ideias de como seria feito esses bonecos, já que o musical seria para bonecos. Mas a gente preferiu adotar um estilo mais, ou mais luxo, uma coisa que chamasse mais atenção, uma coisa com mais ostentação, até porque é musical. E então os figurinos, eles são inspirados na segunda metade do século XVIII, né? A gente se inspirou muito na Maria Antonieta, a corte de Maria Antonieta. Você vê através de filmes, né? Você pesquisar sobre ela, você vê o luxo das roupas, os detalhes muito bordados, brilhos, cores mais fortes também. Então, isso foi minha característica para a realização dos figurinos deles, né? Que pode ver pelos panos, tem bordados, né? Aqui já é um veludo, tem partes douradas, detalhes dourados. Os babados, a gente é bem mesmo característico da época, no caso dos homens, né? A fivela no sapato também, vela grande, mais dourada, um pouco envelhecida, mais dourada ainda. A gente quis deixar um pouco de brilho neles também. Assim como também na roupa da mulher, né? Da Aurora, que é toda vermelha, cheia de babados, né? É uma roupa, uma cor bem provocante. Você quer casar comigo, hein? Casar! A questão do figurino para o boneco, ela é complicada porque o boneco, quando você constrói, ele tem certos movimentos, né? Ele cru mesmo, ele consegue realizar uma variedade de coisas que, quando você coloca o figurino, dificulta. Porque o figurino, ele vai restringir movimentação de braço, de perna, às vezes, movimentação da cabeça. Então, você tem que tomar muito cuidado porque, às vezes, o que você está planejando para o espetáculo, o figurino pode atrapalhar, então ele vai ter que ser adaptado para o boneco. Se você for olhar bem, o Meirinho e o Sancho são, em questão de homens, eles são os mais bem vestidos, né? Justamente porque o Sancho é governador. Então, esses tecidos com uma textura aparente, que você consegue ver a textura do tecido, de longe. Justamente para ressaltar essa coisa da roupa dele, né? É uma marca desse estilo de roupa da época. O do Meirinho é um... Acho que ele tem mais bordado, tirando a roupa da Aurora. Mais detalhe, né? Até porque ele é auxiliar do governador. A gente teve a preocupação de observar essas estampas, para elas não estorem tanto com o tamanho do boneco, né? As roupas também destacassem o modelo de cada boneco. O Meirinho, ele é mais alto, mais longado, magro. O Sancho, ele é mais gordo, né? Mais redondinho. A Aurora já é mais componente, a questão do corpo da mulher. E também a questão das cores deles, né? A gente trabalhou as cores mais quentes, os tons de terra também. No caso do Sancho e da Aurora, né? Que tem ali o laranja, o ócre, o vermelho. E a gente, como Meirinho, a gente já vem com tons mais neutros, né? Uma base mais verde, mais cinza. Cada um tivesse uma... Pudesse aparecer, tivesse suas características na hora que estivesse em cena. Já não convenho. O senhor, abstenha-se! Ah, morra Marta! Mas que morra Marta! O senhor, abstenha-se! O senhor, abstenha-se! O senhor, abstenha-se! O senhor, abstenha-se! Obrigado.